E você sabia que os satélites que estão no espaço são fundamentais para a gente conseguir se comunicar aqui na Terra? E o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o próprio satélite. Conheça mais sobre essa história na última reportagem do Especial Conecta. Especial Conecta E também ajudaram a salvar vidas na tragédia do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Foi um papel, eu diria, de pronto atendimento. Chegamos a ter lá da ordem de 40 estações no final para dar cobertura. Nesse período todo ficou em Brumadinho. Hoje o Brasil faz parte do seleto grupo de países que contam com o próprio satélite. É o SGDC, Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações. O lançamento, em 2017, representou a conquista de um novo lugar no espaço. Na órbita da Terra, o SGDC recebe, amplifica e envia de volta o sinal de comunicação. O sinal atinge todo o território do país e a parte do Oceano Atlântico conhecida como Amazônia Azul. O satélite trouxe mais autonomia e segurança para as telecomunicações no Brasil. Permitiu a implantação de internet banda larga em áreas rurais e de floresta, como na Amazônia. E também representou economia, já que antes o país tinha que alugar satélites privados. Apesar de parecer algo tão distante, a 36 mil quilômetros da Terra, o satélite está bem próximo da nossa realidade. Por ele são trafegados imagens de televisão, por ele são trafegados imagens de segurança, trafegados informações de localização de pessoas, de equipamentos. Hoje, o Brasil conta com mais de 13 mil pontos de acesso à internet via satélite. 9 mil deles estão em escolas públicas, principalmente as da zona rural, e 248 em escolas indígenas. 30% do satélite brasileiro também atende às comunicações das Forças Armadas. Unidades de saúde, de segurança pública e comunidades quilombolas também são beneficiadas. 80% desses pontos estão localizados nas regiões norte e nordeste, que são as regiões mais carentes de conexão. A gente leva o sinal de internet onde não tem ou onde tem uma internet muito precária. E quais são as perspectivas para o futuro das comunicações via satélite? Com a integração com sistemas hoje todo automatizado, tipo a IoT, que as máquinas vão falar entre si, no campo principalmente, e também nessas comunidades carentes, é o futuro integrado com as tecnologias de 5G, de 4G.